E aí galera, beleza? Tô aqui no estacionamento do Walmart, que eu vim pegar algumas coisas que estão faltando em casa, porque vocês devem ter visto em vários lugares aí, que saiu no G1, CNN, provavelmente, saiu um monte de site, né? Provavelmente saiu na TV também, passou na TV, que o sul da Califórnia vai ser atingido por um furacão, né? Que é o furacão Hillary, e nossa casa está na rota desse furacão. Então eu recebi um alerta pelo celular, enfim, recomendação do governo da Califórnia e do nosso condado, que tenha subimentos na casa para pelo menos três dias, né? Sendo medicina, água e comida. Tem já medicina aí, que é, enfim, remédio, né? Que eu misturei o inglês com o português, mas isso tem em casa, comida tem em casa também, mas água não tem muito, tem também, mas eu vim buscar mais para... Ah, por garantia também, e colocar gasolina no carro, que é uma recomendação que eles falaram também, ah, deixa o carro com gasolina, enfim. Hoje é sábado, dia 19, esse furacão Hillary, ele está subindo do México para cá, e é um fenômeno extremamente raro, porque na Califórnia não tem furacão, né? Tem terremoto, teve incêndio, cresceu no ano passado, mas furacão não. Então o estado, ele não é preparado para isso, né? Depois eu vou contar com mais detalhes, as medidas foram tomadas aqui, mas enfim. Eventos esportivos, que nem jogos de beisebol, que ia ter em Los Angeles, os aeroportos de Palm Springs, San Diego, Los Angeles, cancelaram os voos, tem recomendação para não fazer viagem, tem o risco de inundação muito grande, que depois eu conto essa parte com detalhes para vocês, mas esse é o principal medo do pessoal aqui da Califórnia, é a questão da inundação. Então eles recomendam você ter essas coisinhas em casa, porque tem uma chance muito grande de acabar a força. Eu recebi um e-mail do nosso provedor de internet falando que tem a possibilidade da internet parar, e assim que passar o furacão, ou enfim, passar esse evento, eles vão restaurar, assim que possível restaurar a internet. Mas eu vou seguir então as recomendações certinhas, vou pegar as coisas aqui no óbito, deixar o bolinha já cheio de gasolina. Eu tentei pedir pelo celular, que tem um aplicativo do Walmart, que você paga mensalmente, eles entregam as coisas na sua casa, não tinha mais água disponível pelo aplicativo, eu espero que tenha aqui, senão eu vou num posto alguma coisa buscar também, enquanto é isso sem problema. E depois eu dou mais alguns detalhes das precauções que estão sendo feitas, como é que está a situação das coisas aqui, eu vou gravar para vocês o decorrer desses dias, né? Porque hoje, como eu falei para vocês, é sábado 19, a previsão é que o furacão atinja a nossa região aqui, entre amanhã à noite, amanhã à tarde para a noite, né? Domingo para segunda de manhã. Então é a previsão que chegue por aqui entre esses dias. Deixa eu pegar logo os negócios lá, daqui a pouco eu conto com mais detalhes para vocês, aí o que está rolando certinho. Olha, pessoal, está com pouca água mesmo, tem um tanto aqui, aqui já está tudo vazio, tem mais um pouquinho ali e um tantinho só ali na frente. Acho que é por isso que não estava disponível para comprar pelo aplicativo, né? Para deixar para o pessoal retirar aqui. Eu já peguei duas, né? Para dar uma garantida. Agora eu vou pegar um leite que está faltando também e suco de laranja, mas esse aqui é só porque é gostoso mesmo. E é só isso mesmo, agora é só pôr gasolina no carro. Na verdade, não precisava de muita coisa mesmo, era mais por conta da água. Bora pôr uma gasolina aqui. E está cheio aqui, tem gente enchendo até aqueles galão para provavelmente ter mais carro, enfim, ou para deixar guardado, sei lá, mas enfim, está lotado de carro. Agora é 9h13 da noite, eu estou aqui no computador, né? Acabei de descer porque eu vou editar um vídeo. Por enquanto, sem muitas novidades. A novidade que teve foi que o governador da Califórnia, ele decretou o estado de emergência e em alguns lugares já foi evacuada as pessoas, algumas partes próximas da praia. Tem uma ilha, por exemplo, chama Catalina, aquela é parte de Long Beach, que as pessoas que moram lá também já foram evacuadas para Long Beach, né? Para ficar na cidade. Umas partes montanhosas também. Contudo, era para começar a chover aqui, a previsão começar a chover agora às 9h, ainda não começou. Antes era às 5h, depois não começou a desmudar a previsão para às 9h, e agora está falando que vai começar a chover lá para 1h da manhã, enfim, né? Mas por enquanto é isso. Apesar do governamento declarado estado de emergência, isso para o sul da Califórnia, eu acredito que a parte do centro e do norte não vai ser atingido. Porém, alguns lugares, tipo Las Vegas, vai ser atingido também, que eu vi um pronunciamento do governador da Califórnia, desculpa, de Las Vegas, e Las Vegas é 4h30 para distante, mais para o centro, né? Então precisa ver como que é a dimensão dessas chuvas, desse furacão, ela está indo longe, porque Las Vegas é só deserto. Enfim, ele já acionou lá o exército para auxiliar, né? Porque Las Vegas não tem praticamente estrutura nenhuma para enchente, né? Para receber muita chuva lá. É deserto, deserto, deserto. Mas enfim, apesar dessa declaração do governador daqui, de estado de emergência, por hora, aqui está bem tranquilo, está bem sossegado. Então eu acho que agora eu vou vir com atualizações novas amanhã de manhã. Não, na verdade não, eu estou aqui ainda. A Helena me falou que em San Diego já começou a chover, então já chegou aqui na Califórnia, porque ela estava acompanhando as notícias no iPad e tal. E eu também recebi o e-mail do nosso... Ah, do provedor de energia aqui, né? A empresa que fornece energia aqui, falando que pode ser que a energia caia, e que se cair eles vão estar trabalhando para voltar o mais rápido possível, mas que pode acontecer para as pessoas ficarem de alerta. E por enquanto é isso. Olha como as nuvens estão mexendo rápido, mas por enquanto nada, assim, nada de preocupante. Eu acho que vai acabar não tendo furacão nenhum. Tomara. Mas está diferente mesmo, principalmente naquela montanha ali, a Helena estava falando para mim que nunca fica assim com tanta nuvem. Gente, sabe o que eu estava pensando? Que é bom a gente pôr as coisas para dentro aqui de casa, sabe? A almofada. É, porque diz que vai chegar tarde, né? Ó, começou a chover de novo, filha. É uma chuvinha leve, mas o problema é o vento, né, gente? Se começar a ventar... É, mas a chuva vai levar toda a nossa furniture embora, filha. Sabe o que eu pensei em fazer, Helena? Pôr na garagem. Vamos pôr na garagem tudo? Eu acho melhor do que colocar na sala, porque senão vai ficar cheio de tralha. Então dá para levar as almofadas, dá para levar as mesas, as cadeiras. E o vaso eu vou deixar para o Diogo levar, porque é muito pesado. Vamos, filha, simbora! Antes que o furacão leva a gente! Começou a chover mais que eu esperava. Gente, olha que medo. Tem um crocodilo aqui no... Que medo! Pegou, filha? A Helena pega com a mão. Você é doida, menina. Obrigada, filha. Salvou minha vida. Obrigada, Helena. Nossa, quem é que você está sentando aqui? Eu achei que ele estava morto. Eu dei mó grito. Não! E o que é engraçado é que é o mesmo lagarto que fica andando aqui. Ele mora aqui, esse bicho. Filha, a gente vai ter que tirar todas a almofada, tá? Todas, todas. A gente até... Não, esses pesados papai leva. Pronto, gente. Colocamos aqui, ó... As mesinhas. Toda a parte que podia sair voando lá de fora, a gente colocou aqui, ó. Só faltam os vasos, mas... Almofada salva, tudo salva. Mas eu acho que tem chance de levar o sofá também, gente. Então, eu vou pedir para o Diogo vir ajudar a gente. Mas, filha, é bem pesado. Você acha que leva mesmo? Ah, os segredos, ó. É, isso é. Faltam só as plantinhas churrasqueiras. Eu não sei se precisa levar. Sei lá, mas tem bastante espaço na garagem. Talvez a gente leve tudo. Helena aproveitando a chuva. Tá gostoso? Tá um cheiro bom, né, filha? Molhou o óculos. Sabe o que eu pensava quando eu era criança, filha? Que o óculos tinha que ter um para-brisa, assim, ó. Para ficar limpando da chuva. Ó, os gatos estão se preparando também para o furacão. Ó, Bela, o estado de preparação. Eita, nós. E a Pebinho? Tá se preparando, Pebinho? Para comer. A Helena deu uma ideia aqui que você leu no blog, não foi, filha? Não é uma ideia. Ele disse que... Não, 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 não. Não é para você tomar banho aqui. Ele disse que ele deu um rio para encher a banheira. Ah, é? Mas para quê? Para dar descarga. Mas é porque assim, gente. Se acontecer de acabar a energia, não dá para dar descarga. E aí fica com as bostas voando tudo aí, não dá. Enche aí para nós, filha. Então a gente já vai ter aqui uma... Tem que fechar ali, né? A gente já vai abrir aí para encher caso precise. Daí você pega o balde e joga na privada. Então é isso aí. O que mais que você fez para se preparar para o furacão? É. Furacão Hillary. Já coloquei as águas no freezer. Para quê? Para as coisas congeladas não estragar. Ah, boa ideia. Eu coloquei a água. Pois é, filha. Gente, imagina. Imagina se a gente tivesse posto o Jack lá fora, ele roando no furacão. Que bizarro. Onde você vai? Ah, tá. Deixa eu mostrar. Pera aí. A gente estava vendo como se preparar para o furacão Hillary. Mostra aí, filha, o que você fez. Ah, tá. Eu não sei se tem que colocar mais um, né? É, dá para pôr naquela última gavetinha. É que o nosso freezer, ele não é muito grande, gente. Então, a Helena já explicou, né? Mas eu vou explicar de novo rapidinho, porque eu não sei se lá em cima estava muito barulho. É que a gente está enchendo a máquina de... Aliás, enchendo a banheira de água, lavando as roupas. Porque falam também que tem que lavar tudo as roupas, né, filha? Porque pode ser que fique alguns dias sem energia. Então, assim, a gente está colocando... A Helena deu essa ideia, na verdade, que ela viu num vídeo, de colocar água no freezer. Porque aí, se acabar a energia, os congelados ficam por um tempo ainda. A gente nem está com tanta coisa no freezer, mas assim, não é legal perder, né? Tem aqui uns peixes, que a gente está peixeiro agora. Tem umas panquecas, umas carninhas moídas, hambúrguer vegano, né, meninas? Então, a Helena está colocando. Tem feijão, filha. É importante não perder o feijão. Deixa eu mostrar. Ó, gente, feijão congelado, gostosinho que a mamãe fez. Então, é isso. Vai, filha. Põe bastante água aí. Tuna? Ah, tem tuna. Por que mesmo? Ah, tem que ter enlatado. Filha, não é apocalipse, não. Calma. Pronto, banheira cheia. Se não for necessário usar, eu vou jogar um monte de cloro aí, um monte de coisa para ela limpar essa banheira que está precisando e depois eu vou dar um mergulho. Quer dizer, não com essa água, né, gente? Porque, ó, está cheio de pelo de gato. O que está fazendo? Vou levar a churrasqueira para a garagem. Mor, eu acho que ela não voa, não. Você acha? Eu acho que não, mor. Ó, se ela voar, é minha culpa, porque você estava levando. Tem a prova aqui. Tá, é pesado. Eu achei que não era tão pesado, eu não lembrava. Mas tem rodinha, não tem? Tem rodinha. Tu quer levar? Não, não, acho que não tem necessidade, então. Eu fiquei meio assim, porque... Não, não fazia um churrasco, né? Amor, os vasos... Lembra o rolê para trazer ela? Foi. Deu errado, né? Foi, nossa... Ah, os vasos eu acho bom levar, amor. Uau. Tarzan, é você? Está estéril, né? Pior que está quente, está chovendo para caramba e... Está quente ainda, isso que é estranho. Está quente. Está muito quente. O furacão, ele vai passar por essa região, a previsão é em torno de meia-noite hoje. Meia-noite? É meia-noite, é. Oh, não! Oh, não! Não vou, não dá tempo de levar o vaso. Vamos acompanhar, meu amor, levando o vaso de coquinho. Amor, seu coque está soltando. Cara, daqui a pouco eu já... É o furacão soltando seu coque. Pior que a gente está fazendo essas piadinhas, eu espero que não venha com tudo para cá. Estou começando com os mais levinhos, que é para dar um gás, né? Isso é pesado, gente. Deixa o teto. Não tem como? Ela vai ali de novo. Estou tirando os que não são presos, né? Também. Protegendo as decorações da família brasileira. Então, pessoal, de manhã, uma amiga nossa que mora numa cidade de perto, ela falou que estava assim lá. Ela até mandou um videozinho para a gente e agora lá está uma tempestade absurda, né, amor? Tá, tá. Já está bem mais próximo do que aqui, né? E aí disse que aqui vai ficar assim, lá para meia-noite, né, amor? Sim, já está inundando bastante lá já também. Então, tem que ficar esperto mesmo, né? Apesar de nunca acontecer esse tipo de coisa aqui, o bom ponto é venido, né, amor? Uhum. É, disse que o último foi 80 anos atrás, né? É, então. Cuidado, amor, com esse banquinho flop aí. Opa, aquele é meio flop não. Só vê que não bate o vento agora, só vai o banquinho embora. Acho que depois disso já era, né, amor? Aqui fora o que era para tirar já foi, né? Sim. Ah, gente, ó, ficou só isso aqui. Tomara que não leve o sofá, é porque o sofá ele é parafusado e tal, então a gente não vai guardar ele. Mas uma coisa boa disso tudo é que quando eu colocar as coisas de volta, eu vou limpar tudo. Vou conseguir limpar mais fácil. Óbvio, tem uns lugarzinhos que é difícil limpar. Botei aquele mangueirão aqui. Boa, amor. Agora, na próxima etapa vai ser pegar a lanterna na garagem e ver se tem pilha. Eu tenho que buscar pilha, mas eu acho que tem. Então eu vou dar a volta por lá e te encontro ali, meu amor. Quem quer açaí? Suco de açaí. Gente, só eu, viu? Gente, vamos lá. Vocês podem ver que tá sol, não tem nada de tornado. Olha lá, melhorou. Não tem nada de tornado, deixa eu voltar aqui para focar na minha cabeça. Mas tava bonito de outro jeito, né? Tava. Vamos lá, explicações rapidinho. Já passou, acho que um dia, né, amor? Dois dias da última vez que nós gravamos. Hoje é terça? Hoje é terça, é. Era para o tornado ter atingido ontem. De domingo para a segunda. Gente, o que aconteceu? O tornado Hillary, quando ele tava chegando aqui, próximo do México, ele já foi perdendo a força e ele já tinha virado uma tempestade. Só para explicar certinho, uma tempestade tropical. Ele não ia chegar aqui em forma de tornado. Ele ia chegar em forma de tempestade tropical. Mas era um fenômeno que faz mais de 80 anos, que não acontecia. Foi o primeiro alarme emergencial de tempestade tropical aqui na Califórnia. Então, era um fenômeno raro. Enfim, como nós já explicamos para vocês aí rapidão. E falavam que isso é uma tempestade muito forte. Só que ele foi perdendo a força. Ele foi perdendo a força. Quando ele chegou em San Diego, ele já chegou com uma tempestade ok. Quando ele foi subindo, pegou na nossa área, em direção de Los Angeles e tudo mais, ele chegou com uma chuva forte. No fim das contas, galera, meio que não aconteceu nada. Então, nossa casa deu uma chuva forte. Inclusive, esse ano, teve chuva mais forte do que o próprio tornado. Até meme isso aí, né? Virou meme. Teve algumas áreas, sim. Tinha o pessoal surfando no suposto tornado. Teve algumas áreas, sim, que teve algumas inundações. Mas eu acho que, na real, o maior problema foi esse. A Califórnia é muito seco. Não tem estrutura para chuva. Então, eu acho que todo esse fator emergencial foi por conta da Califórnia não estar preparada para chuva nenhuma. Então, eu acho que o governador, enfim, ele estava com receio, sim, do que ia acontecer. Mas como ele perdeu a força, acabou que foi uma chuva forte, normal. Pequenas áreas em Palm Springs, pequenas áreas em San Diego e Los Angeles tiveram algumas inundações. Em Vegas. Em Vegas. Mas foi isso, gente. Na nossa casa, choveu e choveu pouco, no fim das contas. Que bom, né? Ninguém queria ter um tornado passando em casa. Mas, enfim, foi isso, gente. Foi muito... Até um cara comentou num grupo que eu vi. Ele falou assim, gente, se não tivesse as news e se não tivesse mídia social e tal, as pessoas iam passar por esse tornado achando que era tipo uma chuva comum. Porque, de fato, acabou sendo isso. Mas que bom. Mas eu... É isso, gente. É isso. Então, nós guardamos as coisas tudo, mas nem vento forte deu. Um brinde ao tornado. É. Ganhei uma escovinha da dentista e uma pastinha. E eu tive que comprar um treco também. Já vou mostrar pra vocês quando chegar. Já que não tem terremotos, tem um monte de caixa pra abrir. Gente, a Amazon entregou tudo isso aqui de uma vez, ó. Eu comprei um monte de coisa pra casa. Enfim, vamos abrir juntos, amigos. Eu amo abrir essas coisas com vocês. Tem um monte de coisa aleatória, tá? Não é coisa assim, ah, é compra só disso, só daquilo, não. Tem de tudo aqui. Vamos começar com essa daqui. Que não é tão grande assim. Vou deixar maior pro final, né? Que tem mais tranqueira dentro. Que não é tranqueira. Dessa vez são coisas que eu estava precisando pra casa. Coisas essenciais. Uh, tá. Ontem eu fui no dentista, gente. Esse vídeo não é uma continuação de vários dias, né? E até que a gente estava tomando açaí. O último take foi ontem. E aí a minha dentista, ela recomendou que eu usasse isso aqui, ó. Que chama Water Pick. Quando ela falou, eu fiquei meio assim, falei... Lá vem ela querendo me enfiar mais tralha. Mas aí ela foi me explicando o quanto isso aqui era bom. Daí eu pesquisei e tal. E eu falei, gente, eu preciso de um treco desse. Daí ela falou que eu podia comprar na Cosco, né? Que é tipo atacadão. A gente já levou vocês aqui várias vezes. E a gente, por coincidência, ia lá na Cosco. Só que o que tinha lá, o modelo, ele não era o que ela tinha me recomendado usar, né? Inclusive, daqui a pouco eu vou ligar esse treco aqui com vocês pra ver como que funciona, gente. Eu tô muito... Muito curioso pra ver isso aqui, ó. Basicamente, você... Ele limpa a tua alma esse negócio aqui, entendeu? E ele prevém vários tipos de coisas que podem ter no seu dente e tal. Se você usar sempre isso daqui, você sempre vai ter uma boquinha saudável, entendeu? Então, eu comprei o meu. Chama Water Pick Hydro Pulsar. Diz que faz um barulho absurdo. É nesse modelo aqui aquários. Mas aí, lá em cima, quando for usar, eu mostro direitinho tudo pra vocês, tá? Então, a primeira caixa só tinha isso. Segunda caixa, vamos ver. Tem mais coisas que eu encomendei, gente, na Amazon? Assim que virou um mês? Porque, assim, uma coisa que eu ando fazendo é... Virou um mês, eu já peço as coisas que tá precisando, sabe? Pro mês. Tipo, ai, tá faltando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque, assim, depois eu tenho que ficar toda hora indo nas lojas e perdendo tempo, né? Porque, às vezes, a gente tá meio atarefado, assim, durante a semana. E não dá pra ficar saindo pra ir pegar tal coisa ou tal coisa. Ou até dá, mas aí, às vezes, acaba atrapalhando na rotina das gravações e tal. Das outras coisas que a gente tem que fazer, né? Vocês sabem que tem sempre um monte de coisa pra fazer. Então... Tá, peguei aqui dois... Eu falei que eram coisas essenciais. Dois potes de colocar naquele robozinho de fazer limpeza? Dois? Potes não, dois. Não sei, gente. Duas garrafinhas? Era um outro antes, mas... Sabe aquela maquininha que limpa o chão, então? Só que aí eles, tipo, pararam de vender. Era daquele Bona, sabe? E eu não tava achando mais lugar nenhum porque cancelou. Ele embaçava todo o piso, né? Eu acho que a fórmula não tava boa. Eles voltaram pra fórmula antiga. O ruim é que só tem essa garrafinha pequena, né? Essa daqui eu nunca testei. Que é da marca do próprio robozinho que limpa o chão. É que assim, gente. Esses pisos que são, assim... Acho que é vinílico, né? Que chama hard floor. Não sei, amor. Se tiver errado, você põe na minha cara o nome do piso. Você não pode passar água. Eu... Como eu sou uma dona de casa nova, né? Eu não tenho coisas... Ainda mais uma casa aqui dos Estados Unidos, que é diferente, né? O jeito que eles colocam pisos, as paredes e tal. Então a gente tem que pesquisar. Não pode passar água aqui e tacar, sabe aquele montão de água e ir lavando. A não ser que você tenha um piso de porcelanato. Daí pode. Mas enfim, o que é isso? Ah, tá. Peguei esse cremezinho aqui de cabelo. Olha que bonitinho, gente. É muito fofo. Isso aqui é uma máscara de cabelo. Vamos abrir pra ver. Ah, que legal. Olha o jeito que abre. Ah, que da hora. Ai, tem um olhinho. Que fofo. Eu achei a embalagem muito legal. Daí eu quis pegar por causa do desenho, gente. Duh. É uma máscara de cabelo que o pessoal fala que faz milagre da Amazon. Gente, foi super barato, assim. Foi 11 dólares. Olha que bonitinha. Depois, se for boa, eu falo pra vocês, tá? Mas assim, ela é de colágeno, ceramidas, proteína. Olha. Ai, gente, muito linda. E a embalagem é muito fofa, né? Eu não sei onde que é feito isso daqui. Vamos ver. Parece coisa coreana, porque tem umas letras aqui. Geralmente esses produtos asiáticos, eles são muito bons, assim. Pra pele, pra... É coreano, gente. É uma máscara coreana. Elisaveca Original. Pra ter esse cuidado na embalagem, né? Não que aqui não tenha, mas assim. É que essas coisas mais fofinhas geralmente vêm da Ásia, né, gente? Eu sei porque antigamente eu comprava BB Cream, essas coisas, e sempre eram fofinhas, assim. Daí quando você fecha... Ruinho. Depois eu falo se é boa, tá, gente? Pra vocês, em algum vlog qualquer. Mas enfim, vamos ver. Tem um secadorzinho aqui. Muito fofo. Ai, eu cheirei, né? Pera aí. Deixa eu cheirar pra ver se é bom. Tinha muita, muita review, gente, dessa máscara, viu? Muita venda. Fiquei impressionada. Eu vi num desses videozinhos curtos, sabe? Gente, o cheiro é muito suave, assim. Quase não tem cheiro. Mas é normal, né? Esses produtos, assim... Dependendo do país, o produto, ele tem um cheiro. Tipo, tem alguns países que gostam de um cheiro mais forte. Geralmente, o país asiático não curte, né? Se esse cheiro é muito forte. Tá. Isso daqui é da Elininha. Ela precisa de um planner pra escola. Que a gente comprou os materiais dela. Esse ano a gente não fez, né? Porque como ela tá mais velha, assim, ela não tava afim de gravar, a gente também não briga, né, gente? É ela que escolhe se ela quer ou não. Até porque o trabalho é nosso, não é dela, né? Ó, daí ela pediu pra gente comprar esse planner. Ela que escolheu, na verdade. Deixa eu ver como que é. É um planner pra escola que eles têm que ter. Inclusive, ela só foi falar agora. Mas, enfim, é um plannerzinho. Bonitinho, né? Vou chegar o do pra ela. Porque ela tá na escola ainda. Aí, agora, a caixa maior. Uh! Vamos ver se veio tudo certinho. Tô abrindo com a tesoura, porque, assim, eu sempre... Sempre perco o estilete. Às vezes a gente fala, vou ter um estilete pra abrir caixa. Ó, pra abrir os negócios em material de desenho e tal, mas eu sempre perco. Tô sempre abrindo com coisas aleatórias. Tesoura, pás. Nossa, olha quanto plástico eu, hein? Será que fazer um... Se apertar a esclórica, vamos ver. Não, mas não faz um barulhão, não. Ah, aqui tem coisas muito legais. Muito legais pra casa. Tipo assim, eu acho legal, né? Porque eu tava precisando. Ó, esses aqui são os rolinhos pro aspirador de pó robô. Então, gente, ó, você tem que trocar sempre as escovinhas, né? Não sempre, mas, assim, deu um ano mais ou menos, já deu queiou. Uma estourou uma parte lá, daí eu comprei essa caixa aqui que é pra vir em quatro, né? Deixa eu ver. Vou ver uma caixinha aqui. Que aí provavelmente vai durar mais um ano, dois, não sei, depende. Ó, é um rolinho pra frente ou outro pra trás do robozinho. Porque, assim, conforme ele vai puxando... Gente, e tipo assim, faz uma semana que eu tô esperando isso aqui chegar. E, assim, a casa eu tô só varrendo. Mas não é a mesma coisa quando você tem bicho, principalmente. Quando você tem gato e tal. Se você não tem um robozinho, tenta comprar um. Porque faz total diferença, gente. Ainda mais se o pelo de gato é fino, ele sobe quando você varre. Mesmo você varrendo com a escova molhada, que eu tô usando essa técnica. Hoje eu varri a casa com a escova molhada. Ele sobe, eu fiquei espirrando, sabe? Não foi legal. Mas o robozinho, ele garante aí. E aí, o que que acontece, gente? Ele vai enroscando, vai entrando pelo de gato, vai entrando poeira. Aí vai rachando. No caso, nem foi que rachou, viu? Foi que caiu esse treco aqui. Mas, enfim. Aí vieram dois pares. Depois eu já vou trocar. Só tenho que comprar pro modelo certo, né? Eu dei uma pesquisada. Era o modelo certo. Aqui, gente. Eu tava doida pra testar isso aqui, ó. É uma esponja, gente. Sim, esponja. Chama Scruby Daddy. Ó, são quatro. E ela tem esse rostinho. E aí, gente. Olha só que demais. Cada cor... Ó, tá aqui. Aqui fica melhor pra vocês verem. Eu não sei se isso aqui vende no Brasil. Depois vocês comentem aqui embaixo. Cada cor dela serve pra você limpar o ambiente. Por exemplo, a verde pra cozinha. E aí tem as partes que você pode limpar. Aliás, a lavanderia. Aí a laranja pra garagem, por exemplo. Aí a azulzinha pro banheiro. E a amarelinha pra cozinha, tá vendo? Aqui mostra, ó. Que você pode usar essas esponjas em todos esses lugares. Garagem. Coisas da casa. Cozinha, tá vendo? Frigideira. Daí tem um jeitinho pra você limpar o garfo, ó. Enfiando o garfo na boquinha. E tipo assim. Isso aqui é o maior sucesso nos Estados Unidos, gente. Todo mundo. Vende isso aqui de quilo, sabe? Eu sempre me vi e ficava... Ai, não sei se será que isso aí é legal ou é só porque é bonitinha? Aí eu vi um vídeo de um cara usando. Porque ela tem um fator muito diferente. Além de tudo. Que se você colocar ela... Ó, que bonitinha. Cada uma de uma cor. Tem azul. Tem a laranjinha. Tem a verde. Ela é bem dura. E tem a amarelinha. Tem... O fator diferente é... Se você molha ela com água quente, ela vai ficar mais molinha. E aí você consegue limpar um tipo de coisa. Se você molha... Parecia que tinha alguém me olhando. Se você molha ela... Acho que cheio de queimado. Se você... Se você molha ela com água fria, ela fica mais rígida. Mais sólida, né? Ela vem bem dura, na verdade. Então... Eu quis comprar porque... Eu falei pra vocês que eu tirei férias, né? N Uns vlogs atrás. Acho que foi o vlog que eu tava pendurando esses quadros. Eu dei a louca. Eu comecei a limpar tudo que eu não tinha limpado nesses dois anos morando aqui. Tipo, sabe? Cantinho de janela e tal. Coisas que você só percebe quando você tá com tempo. Aí eu percebi que eu precisava de uma dessa, né? Eu comecei a seguir uma página que ensina a limpar melhor as coisas e tal. E aí eu vi que o pessoal usava muito. Daí eu comprei pra testar. Vamos lá. O que mais temos aqui, Renata? Não sei. O que é isso? Air conditioner keyboard. Nem sei o que é. Ah! Tá. Não tem nada a ver. Ui! De ar condicionado. Isso aqui, gente... Eu não sei direito. Já quebrou? Eu acho que eu já quebrei. Não. Ai, Deus. Pera aí. Pera aí, gente. Pera aí, pera aí. Pronto. Acho que veio assim, né? Não. Botei tudo errado. Pronto. Assim. Ó. Isso aqui, gente, é um kit de escovinhas. Ó. Tem escova assim, com raspador. Tem escovinha assim, ó. Vamos ver o que mais. Gente, tem uma escova. Ó. Escova com paninho. Eu não vou abrir. Olha, gente. Eu ia até com um lacinho. Que fofo. Pra você fazer uma limpezinha fofa. Ó. Vários tipos de escovinhas. Tá vendo? Nossa, vem bastante mesmo. Pra quê? Mas assim, o principal da venda... Essas aqui são extras, né? Essa aqui, ó. Vou que abrir uma. Vem duas dessas. Falei pra vocês que eu tava limpando as corrediças das janelas, né? Porque, gente, sério. Eu acho que essas corrediças nunca tinham sido limpadas. Desde que essa casa foi feita. Sem zoeira. Eu não sei se os donos antigos... Porque essa casa já foi alugada também, né? Então, sabe como é? Às vezes a pessoa... Tem proprietário... Aliás, tem... Pessoas que moram de aluguel que cuidam muito bem da casa. Mas outras não, né? Então, assim. Tinha várias coisas. Estavam bem relaxadas. E aí a gente tem que estar aos pouquinhos arrumando. Uma delas era as corrediças. Parece que nunca foi limpadas, gente. Ó. Aí eu comprei isso aqui que é pra você limpar as corrediças. Aqui embaixo eu limpei tudo com um palito. Um palitão de churrasco. Tirando as coisas. Sujeira. E spray. E escova de dente. Na minha série, né? E ficou ótimo. Só que foi muito difícil. Foi muito trabalhoso. E eu limpei todas aqui de baixo, né? Tirando o estúdio. Onde eu edito os vídeos. Na verdade, falta lá. Aí eu falei... Meu, quer saber? Lá de cima eu vou comprar um negócio pra isso. Daí eu comprei isso aqui. Que esse só faz assim. Passa o produto. Faz assim. E vem mais todos esses lindos utensílios para você ter uma mãozinha extra, né? E eu vou guardar tudo na caixinha de novo aqui, mas... Gente, é grosso. É duro esse negócio. Nossa, isso aqui vai ser muito útil. Até pra manter, né? A limpeza que eu fiz. É, gente. Coisas... Que a gente tem que, né? Se preocupar. Porque assim, gente. Uma casa... Ela é uma empresa. Ela é uma empresa. Porque se você não... Se não funciona uma parte, já começa a dar problema na outra, e na outra, e na outra, e na outra... E até mesmo na sua vida profissional, né? Então você tem que tentar manter. E esses utensílios são maravilhosos pra você manter a sua vida mais feliz, né? Uma coisa que eu percebi, assim, depois que eu fiquei mais velha. Coisas que a gente tem que fazer. Manter a casa em ordem. Trabalhar, obviamente, né? Não sei o que você tenha... Tô falando aqui, gente, pra pessoas comuns como eu e você, que tem que, né? Todo dia trabalhar e fazer as coisas pra ter o seu dinheiro e tal. Manter a casa em ordem é importante. Trabalhar, obviamente, e guardar dinheiro. Pelo menos um tanto, assim. Todo mês você tem que guardar. Você tem que guardar. Nem que seja, sei lá... Baseado no seu salário, sei lá, meu. Não sei. Cada um ganha uma coisa, né? Não dá pra saber. Mas assim, tenta guardar. Salvar. Nunca fica sem nada. Nunca gasta tudo. Pra você ter uma vida mais feliz. Vai por mim. Agora, o que mais que é aqui? O meu sabão. Que, gente, toda vez que eu tento usar um outro sabão, dá ruim. A minha pele começa a dar espinha e tal. Esse daqui não é dos mais caros, não, viu? É da CeraVe. Até mesmo da CeraVe. Tem um outro que eu uso que ele não é esse acne foaming. Agora eles colocaram 4% disso e disso daquilo. Mudou a fórmula, né? Vamos ver se vai fazer bem. Porque antes não tinha esse treco azul no meio. Tomara que continue a mesma coisa. Esse daqui, gente, pra mim, a pele, ele é o único que, tipo assim, ajuda a não dar aquelas espinhas internas. Quando ele acaba, às vezes eu tenho um restinho de outro que eu comprei um tempo atrás e eu passo, já piora. Eu não sei o que acontece. Tenta. Se você tem esse mesmo problema que eu, ó, tenta esse daqui. Vê se dá certo pra você. Que a espinha, você vai ser pra sempre adolescente, né? Meu, sei lá, já passei dos 30 e ainda tô tendo espinha. Complicado. Ah, esse daqui, nossa, olha que legal. Esse aqui é uma... Como pode dizer? É um negócio pra caneta 3D, pra você fazer projeto com caneta 3D. Isso aqui é pro meu canal, né? Eu falei pra vocês que eu... Quem assiste o meu canal de arte, sabe que eu tava querendo fazer, né? Voltar. Então eu tava sem os refícios. Daí eu comprei esse aqui, hein? Sei lá, gente. Acho que é 16 cores. 16 cores. Achei que é um pouco maior, né? Tudo bem. Vamos lá. O que mais temos aqui? Olha isso. Tamanhão, gente. Um litro de shampoo e um litro de condicionador. Gente, eu tava usando só o shampoo da Terastase há anos já, né? Pra cabelo fino. Só que eu comecei a perceber que eu lavava o meu cabelo num dia. Dava algumas horas à noite e ele já tava aqui muito mais oleoso. Eu não sei se ele é super hidratante. Não sei o que que é. Começou meu cabelo a ficar uma pasta. Porque eu tenho, tipo, couro cabeludo oleoso por natureza, né? Quando eu fui no dermatologista uma vez, ele fez um exame assim. Era tipo um ultrassom. Eu não sei. Não é um ultrassom, sabe? Que amplia os seus folículos capilares. E ele falou... Ih, tá com ceborréia, hein? Eu fiquei... Que nojo, ceborréia. Aí ele me explicou na época que... É normal. O nome é horroroso. Mas são pessoas que produzem muito óleo na cabeça. E aí se entope, teu cabelo começa a cair. Começa a descer pro rosto. Dá acne, uns caramba todo. Daí eu falei... Acho que tá na hora de eu procurar uma coisa nova. Daí eu fiz as minhas próprias pesquisas. Porque eu lembro... Quando eu fui no dermatologista, ele me passou um shampoo que era, tipo, feito na farmácia. Sabe, gente? Tipo assim... Não gostei. Tem uma gama dolo. Ficou muito ressecado e tal. Falei, vou pesquisar. Porque hoje em dia, o mercado é maravilhoso, né? Tipo assim, tem muita dermatologista explicando as coisas e tal. E tipo assim, as pessoas... Tem muito produto. Essa é a diferença, né? Do que uns anos atrás. E aí eu falei... Eu acho que esse Kerastase não tá legal pro meu cabelo. Vamos tentar um outro. E aí eu achei esse daqui, gente. Nixon. Comprei na Amazon também. Não. Nioxin. Eu já testei. Já faz um mês que eu tô usando. Só que eu tinha comprado um menor. Aí ele vem de 300ml. Esse daqui, ele tem um litro. Tá vendo? Enorme. Eu comprei o de 300ml. O shampoo, o condicionador. E comprei também um negocinho que você passa na raiz à noite. Eu acredito que seja algo similar com o minoxidil. Não sei explicar. Mas assim, desde que eu comecei a usar, eu já notei bastante diferença. Meu cabelo... Eu lavo, tipo assim, de tarde. Aí eu durmo, acordo. No outro dia, ele ainda tá sem tá oleoso. Tipo, eu lavei o meu ontem e não tá oleoso, gente. Às vezes eu lavava, eu aparecia no vídeo à tarde. Aí eu já tinha uns comentários aqui. Nossa, que cabelo ceboso. Daí eu ficava... Gastou uma nota de shampoo e condicionador pra ficar com o cabelo encebado o dia inteiro. E esse daqui, ele não tá deixando o meu cabelo assim, com a testa oleosa, depois de algumas horas. Fora que ele ajuda o teu cabelo a engrossar. No caso, eu comprei esse aqui, que é o 4, né? Que é o número 4. Ele tem, acho que, de 1 a 5, alguma coisa assim. Que, no caso, é pra quem pinta o cabelo. Eu pinto o meu cabelo de preto, né? Então, ele protege a cor e tal, ó. Tá vendo? Esse daqui color safe. Mas se você não tiver o seu... E ele dá densidade no cabelo, gente. Além dele ajudar a limpar quem tem a raiz muito oleosa, o cabelo muito fino, ele ajuda a engrossar. Ainda é cedo pra falar, ah, engrossou o meu cabelo. Mas, assim, a diferença, gente, eu nunca usei um shampoo que desse tanta diferença no meu cabelo. É caro, né? Geralmente, quando a gente tem esses probleminhas, sempre é... As coisas costumam ser um pouco mais caras. Mas tá valendo super a pena. Daí, no kit pequeno, né? Caso você tenha interesse em comprar, depois você pesquisa aí. Eu tinha pago 60 dólares. Vinha os três produtinhos. Desse daqui, eu paguei 55, 60. Deu um pouco mais de 100 dólares, os dois. E o outro, eu ainda não comprei, porque ainda tá cheio. Porque vem mais do outro, enfim. Mas, assim, gente, 100 dólares o shampoo condicionador de um litro, já... E, tipo assim, fazendo o que tá fazendo com o meu cabelo, eu acho que vai valer muito a pena. Esse daqui, eu acho que vai durar mais uns dois meses pra mim. Porque eu uso sozinha. O Diogo e a Helena não tem cabelo assim bom pra eles, né, gente? Mas, enfim, eu tô amando esse shampoo e esse condicionador. Depois, quem tiver cabelo fino e bem oleoso e pouquinho, dá uma pesquisada aí, tá? O último produto aqui das caixas. Cês tão vendo? Tá faltando um quadro aqui, né? Então, eu só percebi isso depois que eu terminei de colocar os quadros na parede. Aí, eu comprei mais um da mesma linha, ó. Tá vendo? Comprei na mesma paleta de cores. Inclusive, eu acho que eu já vou até colocar ele na parede. Eu comprei na mesma paleta de cores porque tinha uns lá muito lindos, gente. Tipo, vermelho, assim, umas rosas vermelhas, tá? Umas coisas bem... Eu amo rosas vermelhas, gente. Sou apaixonada. E só que aí não combinaria, né, com os outros aqui e tal. Então, eu peguei esse daqui que não diz muito, né? Não diz nada. É só um campo lindo, né? Eu amo a natureza. Mas as cores vão combinar, ó. Daí, eu vou botar aqui. Pronto. Agora sim, tá completinho. Ficou bem melhor, né? Tá, vamos ver. Espero que eu tenha comprado o tamanho certo. O outro aqui tá faltando, gente, ó. Ele ficava caindo toda hora. Aí, deu certo. Chega de pelo de gato. Eu tava reclamando do tamanho disso daqui, gente. Mas ele tem que colocar apenas seis tampinhas para o modelo do meu aqui, ó. Eu não tinha lido as instruções. Aí eu fiz uma sujeirada aqui, derramei um monte de líquido. Aí eu achei melhor anotar ali o risquinho, que é o equivalente a seis tampas. Muito mais fácil, né? E aí completa o resto com água. Vamos ver se é bom. Já almoçamos. Já arrumei lá a cozinha. Já tá funcionando o robozinho de novo. Tô dentando nos eixos, gente. Eu tava detestando ficar sem meu robô. Agora eu vou testar esse negócio aqui, que é o Waterpik, o nome dele. Já abri. Já assisti um monte de vídeo na internet ensinando os doutores, né, gente? Tinha um senhorzense, né, não usar, foi bem prático. Vi o vídeo também da própria empresa. A minha dentista também ensinou a usar, mas, sei lá, meio que eu esqueci. Ela explicou muito rápido, assim, gente, em inglês. Ainda fiquei confusíssima. Tá, vamos lá. Vem todas essas pontas aqui, quatro tipos de ponta, mais essas três aqui, que são as regulares, né, as normais. E aí, minha gente, ó. Explica pra que que é cada tipo de ponto. Vem o manual, eu dei uma olhada, mas eu aprendo mais olhando o vídeo, pra ser sincera. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que encher esse negócio com água morna. Então, vou colocar uma aguinha morna aí. E depois só, a minha dentista mandou usar o comum. Que eu sei que é um que são pra aparelho, implante e tudo mais. Mas, no caso, é esse aqui. Muita gente não consegue usar isso. Gente, eu deixei aberto, porque tem que esquentar a água, tá? Aí, já esquentou. Peraí, deixa eu encher. Eu amei esse negócio, gente. É muito bom. Tipo, eu acabei de escovar o dente, passei fio dental. Mesmo passando ele assim, eu vi caindo uns pedacinhos de comida na pia. Dá pra ver, eu fiquei impressionada. Porque eu falei, eu vou deixar o dente bem limpinho pra ver. Diz que tira toda a placa e tudo mais, assim. Diz que é muito importante pra saúde isso, gente. Tô muito feliz com essa compra. Agora eu vou ter que comprar um pra Eliane e pro Diogo também. Que eu vou querer todo mundo usando esse bagulho aqui em casa, entendeu? Então é isso, gente. Vou me despedir aqui com o Jack. Já que tá todo mundo ocupado. Fica eu e o Jack dando tchau. Ele já tá dando tchau pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal. Se gostou, deixa o like. Se você assistiu até aqui, comenta. Eu ia falar terremoto. É, não teve furacão? Então comenta. Terremoto! Tchau!